Olá, terminou há pouco a cerimônia de apresentação dos novos oficiais generais recém promovidos. Os militares das Forças Armadas foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff. Vamos então mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Paulo. Renata, a cerimônia terminou há pouco aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Teve mais ou menos 30 minutos de duração e 60 novos oficiais que recentemente foram promovidos nas três Forças Armadas apresentaram-se à presidenta Dilma Rousseff. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff fez várias considerações em relação às Forças Armadas. Elas são, por exemplo, fundamentais no sistema de segurança que vai acontecer nos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro e na Copa do Mundo em 2014. Elas também são estratégicas para proteger nossas reservas naturais e fontes de energia, como, por exemplo, as hidrelétricas, as linhas de transmissão e o pré-sal. A presidenta Dilma Rousseff também destacou a atuação das Forças Armadas Brasileiras no Haiti desde 2004 na liderança da missão de estabilização do Haiti, que é uma missão das Nações Unidas. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que o Brasil vive em paz e harmonia com seus vizinhos há mais de 140 anos, mas pelo fato de hoje ser a sexta maior economia do mundo e ter um elevado índice de desenvolvimento humano, precisa de Forças Armadas bem estruturadas e equipadas. E para isso, também precisa de uma indústria de defesa nacional bem desenvolvida em termos tecnológicos. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.